É o Pizeré Som de Paredão Boa tarde, salva, salva, pizer Hoje a noite é nove, hoje a noite promete Que vem dessa rua, meu pizer, som de paredão E as bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantelo Hoje a noite é nóis e hoje a noite promete Que vem dessa rua, meu pizer, som de paredão As bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje a farra é sem limite Tem virote e uísque, nós bota pra gerar O paredão no tal, morena, som em cavalo Não quero nem saber que hoje é uma vida em Rondelar É pra tocar o paredão Já noite é nóis e hoje a noite promete Que vem dessa rua, meu pizer, som de paredão E as bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantelo Hoje a noite é nóis e hoje a noite promete Que vem dessa rua, meu pizer, som de paredão As bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje a farra é sem limite Tem virote e uísque, nós bota é pra gerar O paredão no tal, morena, som em cavalo Não quero nem saber que ali é uma vida em Rondelar Só pra sol e pare, não meu papai E aí E aí E aí Ai!